Rapaziada, o Antony pode ser preso. Saiu hoje aí que a ex-namorada dele fez um boletim de ocorrências, né? Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, vamos começar por ela, porque todo mundo na Inglaterra tá falando disso. Bom dia, William. Isso mesmo. O crime teria acontecido na casa de um condomínio na Zona Leste de São Paulo aqui na tarde de 20 de maio. Mas a denúncia só foi feita ontem, no comecinho da noite, em uma delegacia aqui da Zona Leste. Foi requisitado o exame de corpo de delito pra vítima e ela pediu medidas protetivas de urgência, mas não quer um abrigo sigiloso. Aí depois que saiu essa notícia hoje de manhã, né? Perguntaram pro staff do Antony qual era a posição deles em relação a isso. A staff do Antony não deu nenhuma resposta, cara. O que a gente sabe é que eles vão se reunir ali, os advogados vão se reunir, analisar o conteúdo do BO feito pela DJ, né? A namorada, a ex-namorada aí dele. Pra depois decidir o que eles vão fazer, pra depois tomar alguma providência. O Antony chegou no Brasil ontem, na verdade, né? Pra passar as férias aqui com o familiar, os amigos e tudo mais. Acabou a temporada lá na Europa. Ou seja, cara, pode ser que o Antony seja preso aqui com medida preventiva e nem volte, né? Pra jogar no Manchester United. Vamos esperar as próximas novidades que forem surgindo. Eu não ficaria tão chocado assim. O que fica na dúvida aí dessa reportagem, né? Que pelo que eu vi, ela afirmou que a agressão aconteceu no dia 20 de maio, mas no mesmo dia o Antony tava jogando contra o Burnmouth lá na Inglaterra, né? Então assim, tá bem no começo, ainda a gente não sabe muito bem dos detalhes. Acho que nos próximos dias aí, novas notícias surgirão com mais detalhes do que realmente aconteceu. É claro que já vazaram conversas aqui, né? Segundo o Léo Dias. Vamos ver aqui os prints, né, pessoal? Olha só. Você sabe que minha cabeça cortou com a cabeçada. Sabe que é mais forte que eu. Aí ele mandou, hoje, Boni? Você nem de boné estava quando tava batendo sua cabeça na minha cabeça. Beleza, Antony. Só pra saber que eu tô com muita dor no corpo todo. Aí ele mandou uma mensagem que apaga, né? Para de escrever por mensagem que apaga. A médica tinha ido embora e voltou aqui pra me trazer pomada pros todos que eu falei que daí, que caí. Nossa, que confusão, né? Aí ele, entendi. Você me machucou muito, mas preferia que tivesse quebrado meus dentes. Caraca, é uma conversa. Não dá pra entender direito muito bem, não, né? Mas vamos continuar aqui. Olha só. Relaxa. Vou sim. Me perdoa. E quem te mandar uma mensagem não manda mais. Fui. Por mais que você nunca me perdoe, nunca mais me desculpa, te peço perdão mais uma vez. Fica tranquila que nunca mais vai escutar isso. Se cuide, Gabi. Aí um monte de chamada aqui de voz perdida. Me atende agora. Não vamos nos falar mais, ok? Só te peço uma coisa. Não manda mais mensagem pro meu irmão. Aqui, acho que esse aqui, teoricamente, é o número do Anthony, né? Aí, olha só. Ele mandando um monte de cara de choro. Você jogou o carro na rodovia porque eu não queria te responder e tava quieta. Você parou o carro no acostamento cheio de caminhão passando. Você correu pra dentro da favela. Você me aterrorizou. Gritou comigo, socou aquele bando do carro ou vidro. Mano, eu não consigo entender. É muito difícil, cara. Aí ele falou. Nunca mais eu chego perto de você, tá? E um monte de cara chorando. Tenho medo de você. Não sei quem é você mais. Juro? Sério? Eu não tinha medo do meu Anthony, que namorava. Assim, é fofoca, né, rapaziada? A gente não sabe. É assim, eu não duvido. Depois daquele caso lá da Najla com o Neymar, eu não duvidaria nada. Eu não sei. Eu não posso estar fazendo nenhum julgamento até agora. Pode ser que ela seja uma vítima, realmente, tá? Não tem como falar. Mas também, não dá pra negar que talvez ela já tenha falado essas coisas pensando em depois mostrar o print, né? Pensando em depois mostrar as conversas que eles tiveram. Pode ser, cara. Não acho impossível. Mas enfim, rapaziada. Até agora é isso que a gente tem de notícia, essa treta, né? O Léo Dias com certeza em breve vai aparecer com umas 40 informações aí. Vai aparecer uma declaração aí. Nem a polícia tem acesso. Aparece o Léo Dias aí mostrando. E os memes já começaram, né, cara? Olha esse meme aqui. Anthony e Greenwood na prisão, no Campeonato da Prisão, próxima temporada. Aí aparece aqui o Messi, né, fazendo uma tabelinha ali sinistra. Que o Greenwood também foi preso, né? A ponta do Manchester United, que foi preso por também agressão, né? Impressionante, rapaziada. O pessoal faz meme com tudo, né, cara? Agora o pessoal imaginando o Anthony e o Greenwood jogando no Campeonato da Prisão lá. Ainda tem o Daniel Alves, né? Mas o Daniel Alves vai estar preso lá na Espanha também, né? A ESPN teve acesso aqui ao depoimento da moça e deu umas informações mais precisas. Olha só. Teriam sido quatro agressões. Anthony a ameaçou de morte. Em uma ocasião foi atendida por dois médicos do United. Ela mostrou fotos de lesões. Anthony mostrou descontrole emocional ao dizer que se mata após brigas. Cara, a parada tá realmente começando a ficar séria aqui pro Anthony, né? Eu não sei, sinceramente, no que que isso vai dar. Mas é o que eu disse. Até agora a gente não pode falar nada, né? Até agora. E o mais engraçado é que ontem essa mesma moça tinha respondido um comentário aqui, né? Olha só. O cara comentou no Instagram dela. Gabi, me adiciona no grupo das amantes. Porque o Léo Dias falou que existia um grupo das amantes aí dos jogadores da seleção brasileira, se eu não me engano, né? Que apareceu aquele caso lá do Casemiro, do Manchester United, né? Aí ela respondeu o seguinte. Eu não tô, amorzão. Até um mês atrás eu era namorado e morava dentro da casa dele com o coração com o maior orgulho, né? Falando que ela era namorada. Sendo que o Anthony tem uma outra família, né? Com uma outra mulher, com filho e tudo. Então, assim, é uma confusão tão grande, rapaziada. Eu fico com tanta pena de ver como esses jogadores de futebol, eles não conseguem levar uma vida, tipo, uma vida virtuosa mesmo fora de campo. É impressionante. Acho que a tentação é tão grande pra eles. Eu imagino que deve ter tanta mulher se oferecendo que os caras não conseguem resistir, mano. Eu acho que deve ser mais ou menos isso que acontece, né? Porque é impressionante o número de jogadores aí que destroem a família por isso, cara. É igual o Sócrates falava, né, cara? Você viver pras suas paixões é igual você querer alimentar um barril furado, né? Você alimenta, alimenta, alimenta e o barril sempre se esvazia. Você sempre quer mais. Você fica sem sentido, né? Então, é assim, é uma pena que muitos desses jogadores, claro que não são todos, mas vivam dessa forma, né, pessoal? Enfim, mas mudando de assunto, cara, a gente tem talvez a volta do Messi para o Barcelona na próxima temporada. Marcelo Betler deu a informação aqui, olha, vamos dar uma olhada. Hoje a La Liga aprovou que pelo que o Barcelona já economizou com saída de Busquets, de Piquet, de Alba, já dá para inscrever os que estavam aqui. Porque antes de qualquer coisa tinha jogadores de contato bem mais baixo, tipo o Gavi, que não podiam ser inscritos porque ainda não tinha grana. Já tem. Para inscrever o Messi ainda tem que vender. A questão é que o Messi já queria, desde semana passada, estar decidindo para onde ele ia, já queria ter tudo certo. Agora decidiu esperar um pouco mais pelo Barcelona e hoje o pai dele esteve aqui. Então o que muda de semana passada para cá é simplesmente uma boa vontade um pouco maior do Messi de pelo menos ouvir o Barcelona, André. Porque na prática não mudou nada. Na prática o Barça tem que vender jogador. Eu fico bolado, cara, como o Barcelona conseguiu se meter nessa, né, mano? Se meter nessa fria. Olha o nível da confusão que os caras estão arranjando aqui, né? E eu não sei se vai dar para o Messi vir mesmo não, né, cara? Ele decidiu esperar agora a proposta do Barcelona para ver se tem como ele chegar, né? Para ver se tem como ele ir para o time. Mas vai ser complicado, mano. Na minha opinião, acho que não vai ser fácil, não. O PSG fechou com um baita técnico, o Julian Nagelsmann, né? O ex-técnico do Bayern de Munique. Que só saiu do Bayern de Munique por causa de treta lá, né? Com os jogadores, treta com a diretoria. Ele estava fazendo um baita trabalho. É um baita profissional. Na minha opinião, um dos melhores técnicos disponíveis no mercado. Eu acho, cara, que agora vai para o PSG, mano. Se o... Desculpa, isso aí eu me empolguei muito, né? Agora vai para o PSG. Para o PSG, meu irmão. Aí não sei. Pode ser o técnico que for. Pode ser o melhor técnico do mundo. Inclusive, o Nagelsmann era o técnico mais bem pago do mundo, né? Ele tinha sido contratado lá por 25 milhões de euros, cara. É... 164 milhões na época de reais, né? Olha que absurdo, mano. E ele estava com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões quando ele foi derrubado pelos jogadores, né? Então você vê que até no Bayern de Munique tem esquema de derrubar o treinador, né, pessoal? Mas, enfim. É isso, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta a sua opinião aí sobre esse caso do Anthony, sobre a volta do Messi, a possível volta do Messi para o Barcelona, e sobre esse novo técnico do Paris Saint-Germain, o Julian Nagelsmann. É um baita técnico. Talvez de jeito, né? Vamos esperar para ver, beleza? Mas é isso, então. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu e... Até o próximo! Tchau, tchau.